Começando mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH, continuamos aqui o nosso trabalho de ouvir as pessoas nessa temporada que fala de Bolsonaro 2 pontos e agora, vale lembrar algumas regras básicas desse podcast para quem está escutando pela primeira vez este episódio e depois vai para outros. A gente pega pessoas diferentes de vários âmbitos políticos e pensantes e não interessa se é político ou não e aí a gente além disso faz as mesmas perguntas para a gente ter respostas diferentes, para a gente comparar as respostas, então você vai ver como as perguntas se repetem aqui, mas o mais legal são as respostas. Outra detalhe importante, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado, o cara fala o que quiser, a mulher e o homem que eu entrevisto falam, eu faço a pergunta, eles falam, 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 não serem interrompidos para a gente ter a resposta completa de uma maneira complexa e aí que você possa analisar depois se essas pessoas estão certas ou erradas. É para isso que existe o Potter Entrevista. Em cima de Bolsonaro 2 pontos e agora, a gente vai ouvir agora uma personalidade da internet política brasileira que se tornou o deputado federal, a gente vai ouvir o cara que saiu lá do MBL, o senhor Kim Kataguiri. Alô? Deputado Kim Kataguiri. Tudo certo? Tudo bom, cara? Estamos gravando já, viu? Tô louco. É, para já começar, já para a gente não perder tempo. Ainda mais porque estamos gravando no dia da proclamação da República do Brasil. Pois é. Uma coincidência, né? Kim, obrigado por nos atender, cara, e é uma pergunta simples no sentido do tamanho dela, mas bem complicado de se responder, a gente pode ir ampliando, porque o nome da temporada é esse. Bolsonaro 2 pontos e agora. Por favor, me ajude a entender o que pode acontecer no Brasil, Kim. O que pode acontecer, tudo pode acontecer, né? Inclusive nada. Então, as possibilidades são infinitas. O que eu acredito que vai acontecer é que a gente tenha uma melhora ligeira, razoável, menor do que a expectativa da população, que acho que tem uma expectativa muito grande sobre o governo Bolsonaro, de quem votou nele, ou mesmo de quem não votou, de que teria uma melhora imediata. Não acho que vai ser tão rápido assim, não acho que vai ser tão grande assim, mesmo porque, na minha opinião, o sucesso do governo dele depende única e exclusivamente da aprovação de uma reforma presidenciária. E, por enquanto, pelo menos a meu ver, o governo ainda não está bem articulado o suficiente para aprovar, porque é uma maioria difícil, né? São três quintos em dois turnos nas duas casas. E, na minha opinião, se não for aprovado, seria uma demonstração de fraqueza política e seria uma sinalização para o mercado também péssima que ia jogar as expectativas que hoje estão lá em cima, lá no chão, e eu tenho uma retirada de investimentos, que já não são grandes aqui no Brasil, bastante significativa. Mas, para mim, o cenário ainda está muito incerto na fase de transição. Eu estive lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, conhecendo a parte da transição que tem sido feita aí, com assessores do tema, assessores do Bolsonaro, e estão se situando, né? Estão meio que conhecendo o território, a mesma coisa acontecendo com 51% de novos deputados que foram eleitos para a Câmara. Os antigos estão meio assustados, assim, puta, a gente sobreviveu aqui, eu me elegi, mas perdi voto, mas como é que eu faço para me integrar? Eu falava com essa molecada e quem entrou agora também, puta, eu entrei aqui na eleição, eu entrei aqui na Câmara, só que eu não entendi nada de regimento, processo legislativo, como é que eu vou fazer, então está todo mundo tateando. É, que há muito tempo não tinha uma mudança tão grande, né, Kim? Eu acho que também isso influencia muito, né, de alguma forma. Avançando um pouquinho mais, tá, eu acho que tu deu, pelo menos a priori, assim, a resposta mais prática em cima disso, né, linkando diretamente a reforma da Previdência. Só que, eu não sei se alguém votou no Bolsonaro pensando, precisamos fazer a reforma da Previdência. As pessoas votaram no Bolsonaro pedindo mais segurança, pedindo o fim da corrupção, não estou falando que esses problemas vão ser resolvidos, mas esse era o sentimento, e também um sentimento muito antipetismo, ainda muito forte no Brasil. Essas pessoas vão se frustrar em seguida ou não? Não, acho que não. E eu vou te corrigir, né, ninguém, eu votei nele pensando na reforma da Previdência. Enfim, foi todo mundo, então. Então tá, então tá. E eu acho que, meu, eu acredito que não, porque nesse sentido, do que ele colocou em relação ao combate à corrupção, acho que o eleitorado ficou bastante satisfeito de ver o Sérgio Moro, que é um cara preparado, e que agora vai aglutinar, né, no Ministério da Justiça também o COAF, né, que fiscaliza aí crimes financeiros. Os crimes financeiros são aí a especialidade dele, são os que chamam mais atenção, né, geralmente tem políticos e grandes empresários envolvidos, que é, aliás, a maior demanda da população para que seja resolvido o problema, e ao mesmo tempo, mudanças ali no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal, são bem mais simples do que mudanças na Constituição. Então eu acredito que, em termos de segurança pública, a gente consiga ter uma melhora, pelo menos uma sinalização de melhora imediata que vai satisfazer esses valores. E em relação ao antipetismo, é só ver cada discurso dele que já satisfaz o eleitorado. Tem uma coisa bem forte, assim, no brasileiro, de esse sentimento antipetismo. Tu conseguiria colocar uma porcentagem, assim, de o quanto foi isso? Não só o Bolsonaro, mas não interessa quem fosse ali, ganharia o antipetismo? Ah, não consigo. É muito difícil você deixar uma coisa exata. Eu acho que a porcentagem de eleitorado que votou nele, se você fosse fazer uma pesquisa e comparar duas proporções, antipetismo e antitudo que está aí, eu acho que o antitudo que está aí seria uma proporção maior do eleitorado do que o antipetismo. Entendi, entendi. Kim, vamos lá. Um outro grande assunto também nas eleições. E aqui no podcast eu estou repetindo perguntas e é obrigatório eu repetir, porque eu quero saber a opinião dessas pessoas que eu estou entrevistando sobre essas questões. Se falou muito de que algumas... Eu vou... De novo, eu falo tudo isso também sempre. Eu falo minorias para a gente entender no áudio de quem eu estou falando, porque fica claro para quem... Quando eu falo minorias, né? Vamos lá. Mulheres, LGBTs, negros, aí entram minorias mesmo, né? Tipo índios. Essas pessoas escreveram textões no Facebook, essas pessoas dizem que tinham muito medo que o Bolsonaro ganhasse. E no dia 1º de janeiro, Jair Messias, o Bolsonaro, assume o Brasil. Essas pessoas têm que temer alguma coisa? Elas vão sofrer no governo do Bolsonaro? Não, claro que não. Primeiro que não tem como se generalizar também, né? Olha, a maior proporção de negros do Brasil voltou no Bolsonaro, não fez textão. Foi uma minoria. Literalmente, uma minoria. Então, não tem absolutamente nada o que temer, né? Tem esse terrorismo todo que foi feito de que a mulher vai perder o direito de votar, vai voltar, a escravidão vai revogar a lei Aura, vai poder voltar, sei lá, vai poder alugar uma senzala no Airbnb. Não sei lá, é uma bizarrice. O mesmo terrorismo que foi feito, por exemplo, na época da aprovação da PEC do Teto, que falava que era o apocalipse, vai destruir o hospital, vai passar o trator em cima de escolas e tal. E no final das contas, o investimento aumentou na era PEC do fim do mundo. Então, pra mim, isso é muito mais terrorismo eleitoral do que qualquer coisa. Todos os direitos e garantias fundamentais da Constituição vão ser mantidos no governo Bolsonaro. Ele mesmo já sinalizou isso diversas e diversas vezes. O Niche já sinalizou isso também. E outro ponto é que, ainda que ele tivesse alguma intenção de fazer qualquer tipo de modificação desses direitos e garantias fundamentais, é uma barreira gigantesca chamada Congresso. Então, não tem a menor preocupação. E ele nem tem essa intenção, nem de longe. Ou seja, com a tua resposta, a democracia brasileira não corre perigo. Não vamos ter uma Filipinas aqui. Zero, zero, zero perigo. A gente tem a tripartição do poder. Acho que agora a gente vai ter um legislativo mais forte do que nunca. A gente vai ter uma democracia fortalecida porque, por exemplo, o último legislativo estava muito intimidado, em regra, estava muito intimidado pelo judiciário porque tinha processo na mão do judiciário. E o judiciário vinha ocupando esse vácuo de poder deixado pelo legislativo, legislando, inclusive, e tomando decisões que não deveria tomar. Agora, com o legislativo novo e mais forte, com condições de peitar privilégios e interferências indevidas do judiciário, acho que a democracia dessa é fortalecida porque os poderes ficam mais independentes. Entendi. Kim, foi uma eleição também da linguagem, de alguma forma. Todas elas, né? De televisão ter sido diminuída de alguma maneira, das redes sociais serem muito fortes, o WhatsApp ser muito forte. Eu sempre brinco que o grupo da minha família era o mais próximo da realidade do Brasil porque ali as pessoas se juntam por ser da família, ou seja, não por ser de bolhas, né? E essa linguagem pegou muito em cima do Bolsonaro. Só que, ao contrário do que muita gente pensava, ou de que alguns pensavam, a linguagem mais forte do Bolsonaro, algumas vezes sim preconceituosa, outras vezes forte de contexto, não atrapalhou ele. As pessoas se deram conta de que isso não é tão importante assim, ou isso é importante mesmo assim, ninguém deu bola pra isso. O que exatamente essa linguagem mais forte do Bolsonaro interferiu na eleição? Eu acho que pra ele interferiu positivamente porque passou espontaneidade, né? Muitas vezes eu falo algumas besteiras e acho que no geral a população viu, realmente esse cara aí é um político, mas ele não tem aquela postura tradicional de um político de medir as palavras ou de qualquer outra coisa. Eu pessoalmente acho que tem afirmações do Bolsonaro que de fato são incompatíveis com a postura do homem público, né? Eu discordo dele nesse sentido, acho que deveria ser mais institucional. Mas acho que pra população em geral passa um sentimento de ele é gente como é gente, né? Acho que passa um sentimento de que ele fala umas besteiras aí e tal, como a gente fala na vida privada. Só que ele fala isso na tribuna, só que ele fala isso em entrevista e tudo bem. É o que sei lá, é o que eu de vez em quando falaria se eu fosse deputado. Acho que esse é o sentimento geral que foi passado de espontaneidade, de um cara simples que não tenha preocupação institucional de ter um mandato e falar enquanto representante de um poder ou parte de um poder. Já consegue entender que ele já meio que sacou isso nessas primeiras palavras? Ah, acho que sim, acho que sim, acho que sim. Consegue entender quem passou, será isso pra ele? Ou ele se deu conta sozinho? Ele se deu conta sozinho, acho que ele se deu conta sozinho. E assim, ele sempre foi assim também, não foi uma... Ele não se moldou, né? Desde o início de 2014, quando ele se propôs a fazer campanha aí pelo Brasil, pela presidência da República, já não mudou de discurso praticamente uma linha, ou de maneira de falar. E das vezes que eu... Perdão, das raras vezes que eu vi que ele tentava modificar alguma coisa, logo em seguida ele já voltava atrás do sujeito original. Sim. Ainda em cima da linguagem, ainda em cima das redes sociais, acho que o MBL foi um dos movimentos brasileiros que mais ainda, né? Ainda sabe usar muito a internet. Foi uma sacada de vocês, jovens, né? Que pegaram as redes sociais pra si, pra brincar. E eu não sei se era pra brincadeira no começo, depois virou uma coisa muito séria e muito grande. O MBL é uma parte dessa mudança da política brasileira? De ir pra internet? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem um movimento político na internet que tem maior alcance e pessoalmente também que tem maior número de núcleos físicos, né? Então, acho que isso, sem dúvida, faz parte dessa mudança política. Representa boa parte da população de interesse público que nunca teve oportunidade pra Brasília pra encher o saco de deputado, pra falar que defendeu seus próprios interesses. As corporações sempre tomaram muito o Congresso Nacional e o MBL acabou se tornando essa espécie de sindicato do interesse público, de canal de comunicação direto da população pros políticos. e acho que isso é uma coisa, na minha opinião, tende a crescer e tem crescido bastante. Foi um movimento orgânico ou pensado? Vocês se reuniram e falaram, não, é aqui que a gente vai trabalhar. Como é que foi esse pensamento no começo lá? Não, foi mais orgânico, foi muito mais intuitivo, né? E eu acho que é justamente isso que diferencia, por exemplo, o pessoal que trabalha na campanha do Bolsonaro, o pessoal do MBL que trabalha com política e redes sociais, e começou há pouco tempo, dos grandes marqueteiros, das grandes agências que planejam e aí pensam a cabeça do eleitorado, o que ele tá pensando, aí faz pesquisa pra construir uma peça específica. Eu acho que o tempo disso aí passou, né? Acho que a internet tá muito mais veloz, e se você não consegue captar ali o espírito do momento pra fazer uma publicação direcionada pro seu público, não tem pesquisa, não tem planejamento, não tem especialista que vai te ajudar a fazer. E ainda que tivesse, depois de todo o resultado da pesquisa, da formulação, da publicação, já seria tarde demais, porque teria passado o timing. Então, acho que teve uma mudança bem significativa nesse sentido, de passar a dar propaganda, passar a ser mais intuitivamente planejada. E por que ir pra política real? Como é que virou a chave de vocês e falar assim, cara, não adianta muita coisa também só ficar aqui no Facebook? Quando é que essa chave virou? Não, eu preciso de deputado, eu preciso ser vereador, eu preciso ser um agente político que pode mudar leis e pode movimentar realmente o país? É, inicialmente o MBL tinha dois pilares, um é comunicação, um é Facebook, YouTube, etc. Transmitir as nossas ideias de uma maneira simples, de uma maneira fácil, de democracia e livre mercado, para que as pessoas entendessem e se interessassem pelo assunto, porque afinal, economia política é um negócio chato, um negócio maçante, você precisa trabalhar a linguagem para que as pessoas se interessem. E o outro era de militância, de manifestação de rua, de encher o saco de câmara dos vereadores para impedir aumento de cargo convencionado, de secretaria, aumento de salário, para impedir a proibição do Uber, etc. A gente participou desse momento turbulento do país que foi o segundo mandato do governo Dilma, que culminou no impeachment, né? A gente acabou sendo bem significativo nesse processo do impeachment e a pena para quem derruba um regime é oferecer uma alternativa. E eu acho que a política institucional é o nosso cumprimento de pena. Entendi, entendi. E tu tá vendo como uma pena mesmo? Tá difícil? Tá mais fácil? Tá legal? Não, o cumprimento de pena, eu vou assistir do metafório, mas assim, é bem mais pesado, bem mais difícil do que parece externamente. É realmente um trabalho estressante, né? Um trabalho que toma bastante de você enquanto pessoa, principalmente quando você tá lá pra fazer a coisa certa, né? Isso aí sofre pressões externas pra não fazer. Mas de qualquer maneira, também não acho justo ficar reclamando aí, esperneando, porque é a vida que a gente escolheu pra gente. Sim, deixa eu entrar nisso, né? Porque o Bolsonaro também vai receber... Porque, assim, se pensava um jeito de fazer política, né? Tu pensa um jeito de fazer política, o Bolsonaro pensa um outro jeito de ser... Agora no cargo que ele tá, não mais no legislativo, no executivo. E tem um pouco de uma... Eu não vou chamar de inocência, mas uma coisa meio sonhadora, assim, de conseguir fazer as coisas. Tu já começou a lidar com uma realidade brasileira que todo mundo fala assim, Cara, não é bem assim. Tu vai enfrentar problemas. E aí eu amplio a sua conversa. Pra ti, tu responder por ti, né? Como um cara que tá entrando agora aqui. E também pra um Bolsonaro, que a partir de janeiro vai virar presidente e vai lidar e dar de cara com coisas gigantescas que estão enraizadas já na política brasileira. Olha, eu acho que a dificuldade vai ser bem menor do que as pessoas imaginam, porque como eu coloquei no começo, os caras que foram reeleitos, eles estão meio assustados, tentando entender como é que eles vão sobreviver pras eleições de 2022, né? Eles entenderam que o modelo tradicional dele de levar uma emenda pro prefeito, pavimentar uma rua, inaugurar um hospital, cortar uma faixa e ser aplaudido por meia dúzia de vereadores, já não funciona mais. E é um modelo de campanha muito mais caro e muito menos eficiente do que o voto de opinião, do que rede social, que tem sido muito catalisado e foi muito catalisado nas últimas eleições. Então, eu não acho que vai ser um choque de realidade tão grande assim, eu tive em Brasília nas últimas semanas, mesmo porque quando você para a posse, né, a eleição para a mesa diretora da Câmara, a gente é primeiro de fevereiro de 2019 e logo depois você já tem as eleições dos líderes partidários, quem vai para... os líderes indicam que deputados vão para tais comissões e esse jogo todo é jogado agora. Lá é o momento que você cumpre a formalidade, mas efetivamente as decisões são tomadas agora em Brasília, com os novos, com os antigos, com o diálogo entre os partidos. E o que eu senti foi uma abertura muito grande para os novos, uma abertura muito grande para quem tem essa mentalidade de fazer política diferente. E eu acho que a melhor arma que Bolsonaro tem para convencer, por exemplo, uma reforma previdenciária, uma reforma difícil para convencer os deputados, principalmente do Norte e do Nordeste, a votar essa reforma, é a própria popularidade. É ele ir lá junto com o deputado, no estado dele, no nicho eleitoral dele, falar, ó, esse cara aqui tem o meu apoio, esse cara aqui está votando a reforma previdenciária porque é importante para o país, porque eu estou conduzindo, e acabar com esse mito, com essa aura que ficou de fim de direitos para criar uma nova de reconstrução do país. Então acho que não vai ser tão... Sempre eu vi que o Congresso é uma máquina de morrer gente, mas acho que dessa vez tende a arrefecer um pouco com a maneira como as coisas vinham sendo feitas até então. E em cima disso, além de estar batendo bastante nesse processo da Previdência, em transformá-la, o que vai ser a primeira coisa? Consegue imaginar, naqueles primeiros 100 dias, uma mudança que o Brasil vai ter com o Bolsonaro? Acho primeiro uma sinalização de que o país ruma a ser um país sério, principalmente para investidores externos e externos, porque a partir do momento que você toma ações simbólicas, por exemplo, como corte de ministérios, que em termos orçamentários não significa muita coisa, mas temos de sinalização, de simbolismo é bastante, você dá uma aumentada na expectativa nos investimentos, já começa imediatamente, para o mercado a expectativa de melhora significa melhora imediata, geração de emprego e renda. Então, nesse sentido, acho positivo das expectativas políticas da população. Eu, por exemplo, já em campanha, falei que vou abrir mão de carro oficial, de auxílio-moradia, apartamento funcional, segurança, motorista, e vários outros deputados vão fazer a mesma coisa. Acho que isso vai dar um sentimento muito positivo da população, de que a gente mudou o Congresso e, de fato, as atitudes estão mudando. Mais uma vez, é uma coisa muito mais simbólica em termos orçamentários, comparando com a reforma presidenciária, é praticamente nulo o efeito que isso vai no orçamento, mas simbolicamente é muito poderoso e a política funciona muito e sempre funcionou, muito através de símbolos. E acho também que na segurança pública a tendência também é que, como eu disse, como é uma maioria absoluta e não uma maioria qualificada de três quintos necessários para se aprovar esses projetos, acho que vai ser modificado com uma facilidade muito maior e o Bolsonaro vai dar um foco que nenhum outro presidente jamais deu, porque nenhum outro presidente jamais teve uma bandeira de segurança pública tão poderosa na campanha como ele teve, mas teve uma ligação que ele sempre teve com segurança também. Então, acho que desses primeiros 100 dias, mas mais uma vez eu coloco, o sucesso do governo Bolsonaro depende de uma aprovação de uma reforma previdenciária, porque se não aprovar, se não colocar em discussão e não tramitar rapidamente, pelo tempo regimental, não dá para aprovar os primeiros 100 dias, mas dá para avançar a discussão. Se não é uma avançada discussão, é uma demonstração de fraqueza política, é uma demonstração de que ainda o Brasil não vai conseguir honrar seus compromissos futuramente em termos fiscais e isso significa retirada de investimentos em julgamento e mais desemprego. Quem são os inimigos da oposição? Quem é forte na oposição? Forte na oposição é o bloco do PDT e o PT. São os dois blocos mais poderosos e especificamente, e aí você deve estar de saco cheio já, mas especificamente sobre a reforma previdenciária e as corporações, então servidores públicos federais, assessores de deputados, juízes, promotores, etc., que vão fazer, independentemente de ideologia, uma pressão para tirar a sua categoria da reforma previdenciária. Mas hoje, em termos políticos, os dois maiores blocos, sem dúvidas, são blocos do PDT e do PT e eu acredito que do PDT tende a crescer bastante e, na minha opinião, pelo menos, claro, que a política muda muito rápido do dia para a noite, mas, analisando hoje, se eu fosse apostar, eu diria que em 2022 o bloco mais forte de esquerda vai ser um bloco liderado pelo PDT. Ciro Gomes? Provavelmente liderado por ele. Provavelmente por ele. Em cima disso, a mesma coisa que eu vejo a porcentagem de votos o Bolsonaro não só com amor por ele, mas com um anti-petismo, também teve muita gente que votou no PT que não gosta do PT, mas que votou nele por medo do Bolsonaro, de alguma forma. O que que tu imagina que é o PT? Será o PT nesses próximos tempos? O que ele sempre foi enquanto oposição, jogando, aprovando o máximo de pauta bom possível, porque é muito simples você ser oposição num momento em que o governo não tá com problema fiscal? Porque basta você prometer aumento pra todas as categorias, aprovar e fazer com que o governo quebre, que você sai de bolzinho pra todo mundo. Ah, foi lá, aumentei só os professores, aumentei só os bombeiros, aumentei só os policiais, tá? O cara que aumenta salários, sai como um cara bonzinho, mas na verdade tá criando uma bomba fiscal, o governo tá indo pro buraco e o resto da população tem a percepção de que tudo foi pro buraco por causa do presidente da república e não por causa da oposição que ficou pautando pauta simplesmente pra jogar com o quanto pior melhor, né? Aliás, quando você ronda o congresso e houve conversas de deputados de esquerda, eles mesmos admitem que você tem que fazer um ajuste fiscal, mas que eles vão ser contra o ajuste fiscal, porque agora eles não são governo, né? Quando era um governo, o governo Dilma, colocaram até o Joaquim Levy de ministro da fazenda. Agora que são oposição, colocam aí ajuste fiscal como um monstro neoliberal que vai acabar com direitos. Sérgio Moro é um capítulo à parte, né? Nesse governo. Com certeza. Diga, diga. Não, por favor, por favor. Dê uma legitimidade. Dê uma legitimidade grande pro governo, acho que foi uma jogada política muito boa do Jair Bolsonaro, porque sendo, na minha opinião, um governo baseado em popularidade, não existe jogada melhor do que trazer hoje que é um dos homens mais populares do país pro governo e que tem, de fato, a capacidade técnica pra ocupar o cargo do que foi chamado. Bom, mas é um ministro tão grande quanto o presidente, né? É um ministro que tem camisetas naturalmente nas esquinas, em algumas esquinas do Brasil, com a cara dele. Tem brilho próprio. É, exatamente. E aí, isso também não é perigoso pro Bolsonaro, porque a gente vai ter alguns choques de ideias importantes que pessoas votaram, por exemplo, no Bolsonaro, querendo que ele faça aquilo. E o Moro já segura um pouco, vamos lá, pegar a maioridade penal. Eles pensam um pouquinho diferente. É perigoso também essa peça no governo pro Bolsonaro? Eu acho que não. Acho que a eventual discordância que sempre vai ter entre o presidente e os ministros são trabalhadas, mesmo porque pra aprovação política, e o Bolsonaro tem, pra minha surpresa, tem ressaltado isso bastante nos últimos tempos, né? Uma coisa que você quer aprovar, uma coisa que você prometeu, outra coisa que, politicamente, é possível que vai ser levada em frente no Congresso. E acho que tanto o Moro, aliás, o Moro já teve a experiência das testes medidas, como o Bolsonaro, que já teve aí seus 30 anos de Congresso, tem plena consciência disso, e na composição das reuniões ministeriais, o Conselhista vai ser levado em consideração. Tem muita gente que foi pego de surpresa, Kim. Muita gente foi pego de surpresa com o Bolsonaro. O tamanho que ele chegou, por que que classes, sei lá, alguns jornalistas, alguns cientistas políticos, alguns médicos, alguns engenheiros, alguns professores, alguns economistas, não sacaram antes o Bolsonaro? Cara, boa pergunta, porque eu também não saquei antes. Eu tô nesse grupo aí também. Eu também fui surpreendido, cara, também tô em busca dessa resposta. Foi, de fato, um fenômeno que eu mesmo, pessoalmente, não esperava mesmo, né? Eu ainda tava com aquela mentalidade de que o tempo de televisão, os prefeitos, os vereadores, eles iam ter um peso muito grande, isso com base, no passado, né? No histórico, a gente molda mais ou menos, claro, que imaginei que as redes sociais fossem ter um papel mais importante do que nunca nessas eleições, mas imaginei que ainda fosse menor do que a televisão. Eu acho que acabou sendo maior. Então, também tô nesse time do surpreço. É, e é engraçado ouvir isso de um cara do MBL, né? Que tu usa tão forte, né? Como o Bolsonaro usou de uma forma até orgânica, né? A internet, que mais ou menos, por exemplo, WhatsApp, né? Quando é que tu se deu conta que era real? Acho que na última semana do primeiro turno. Acho que na última semana do primeiro turno consolidou a candidatura dele, as intenções de votos se solidificaram, enquanto você viu a história das pesquisas, você vê que só crescia, né? O eleitorado dele é o eleitorado mais convicto, né? O mais difícil de você mudar de ideia, né? E justamente nessa última semana que ficou claro que ou era o Bolsonaro ou era o Haddad, Que os outros já, tanto que os outros candidatos também, boa parte deles já percebeu também que já foram demitindo antes mesmo do fim da eleição suas equipes de campanha. Henkin, tu é um cara que não se poupa, assim, no sentido de, tipo, tu foi eleito e já tinha um card teu nas tuas redes sociais dizendo que tu quer ser presidente da Câmara dos Deputados. Sim, senhor. Quais são teus sonhos? Tu quer ser presidente da República? Minhas intenções? É. Não, eu gosto do Poder Legislativo, né? A minha intenção é continuar no Poder Legislativo, acho que o MBL um dia tem sim de fazer um presidente da República, mas eu, pessoalmente, não tenho vontade, acho que o Fernando Holley, o Arthur, eles têm vontade e teriam meu apoio eventualmente saindo para a Prefeitura, para o Governo do Estado, para cargos do Executivo, mas eu, pessoalmente, preciso continuar no Legislativo, terminar meu curso de Direito, fazer o mestrado, fazer o doutorado, dar aula e seguir a vida. Quando tu for dar aula, tu vai dar aula a usar escritores e autores marxistas, keynesianos, para onde tu vai? É, mas é que não tem como eu dar uma aula de autor keynesiano no Direito, né? Ainda mais eu que pretendo seguir a parte de Direito Constitucional, né? Mas tu vai conseguir achar. Kim, vamos lá, então, tu sabe quem vai ser a pessoa que vai assumir a Presidência da República no dia 1º de janeiro de 2019, e eu te pergunto, quem vai assumir a Presidência da República no dia 1º de janeiro de 2023? O Bolsonaro vai abraçar a causa realmente que reeleição para ele não dá? Não tem como dizer, não tem como dizer, é muito cedo para dizer, muita coisa muda nesse tempo, muita coisa mesmo, aí só com o Walter Mercado mesmo, comigo não... Obrigado pelo papo, cara, volte sempre aqui. Que isso, muito bom, parabéns pelo programa e manda bala aí. Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau. Então tá, obrigado Kim, este foi mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH, que a gente promete e ouve as pessoas e as pessoas falam calmamente sem ninguém interrompê-las, quase que errei o verbo aqui, certo? Nas gravações e edições hoje o senhor Douglas Weber, mais conhecido nas redes sociais como arroba Fane Inbox, e a gente volta a qualquer momento com algum ponto de vista do que está a vir para o Brasil, que está chegando no Brasil no dia 1º de janeiro de 2019, na verdade que já começou, né, com esse governo em transição de Jair Messias Bolsonaro. Espalha a gente, a gente tá em todas as coisas, tamo me ligando, esse é o novo entrevistado. Tchau, 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 gente. tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri